Num tempo distante... Num tempo distante... Qual é a minha fala mesmo? Dois quilos de... Num tempo distante, ferreiros forjaram uma espátula mágica com poderes indescritíveis. Ao longo do tempo, ela foi se perdendo e acabou em uma lanchonete na esquina. Agora será travada uma batalha pelo poder da espátula. Eu tô gravando aqui. Qual o seu pedido? Auto 22. O do Botafogo? Isso, Luiz. Tudo isso? Você tem certeza? Eu tô maluco. Certa a resposta. Eu tô maluco. O que o senhor deseja? Número 2, por favor, com Coca-Cola Light. Tá certo. Que demora, hein? Só vou pegar o hambúrguer aqui. Aí você vai pegar com a mão? Não. Diz. Diz. Espátula. Perdeu o Playboy! Perdeu o Playboy! Hahahaha Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa roubou a espátula. This is madness. Madness. This. Is. Espátula. What you say? What did she say? É você que é o ladrão? Não, eu sou o Winky. Ah! What you say? That you only meant well, well. Oh! Não era a espátula. Meu irmão, ficou sabendo dos poderes da espátula? Cara, muito doido! Doidaço, doidaço, velho! Animal! Muito doido, velho! Doido! Doidaço! Tive uma ideia! A espátula! Doido! Doido! Vamos procurar! Só só agora! Doido! 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 Vamos lá, vamos lá Uma boa noite Pedro Brasileiro acaba de ganhar o breakdance que definiria a caça espátula E agora dirige-se ao seu bar Vejamos no VT Me vê um alfabente aí Alfabente? Calma aí Esse é do bom, viu? Esse é do bom Quero forte, quero forte Forte? Isso é muito forte Não, quero forte, forte mesmo Manda aí, garçom Do mandão forte, maluco Eu sou o novo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra ver Hum Você É refrigerante de laranja Eu adoro refrigerante de laranja É verdade Espátula Você Boa noite Após tantas mortes O René resolve convocar a ordem dos cavaleiros mais corajosos para definir a questão da espátula A reunião vai ser ali embaixo, a gente pode ver até aqui de cima Galera, eu chamei vocês todos aqui ó A ordem da pênix pra descobrir quem roubou a espátula E essa garrafa mágica vai nos mostrar quem foi o ladrão A tampa dela vai nos indicar Eu te proponho a ver também Então bora, um, dois, três e... Mas ele já morreu Eita, vai de novo, galera Tá vivo aí Então vamos, vamos de novo, vamos de novo Agora ela vai mostrar corretamente Foi você, ladrão Como assim, ladrão? Você é o ladrão Você se propõe a dizer somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu não se proponho nada, você se propõe? Eu não se proponho não Então que, 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 que que eu vou? Você, você que roubou a espátula mágica, né? Espátula mágica? Essa aqui? Até eu... Ai, meu Deus Agora vai rolar DJ Byte Isso, isso Isso com madeira Corta, corta Qual do dia será o escolhido? Um maticei Um maticei É uma questão de honra Só o verdadeiro É, o verdadeiro Eu sou mau Sou cruel Sou vagabundo Aposta mínima Dez reais, dez reais Dez de azul, dez de azul Dez de azul, dez de azul Você não tava morto, não? Morto, eu? É, eu Eu não Deixa o outro Dez de azul, dez de azul Eu tô indo pra... Alô, Tito! Você não tava morto? Você tá... Morto, não Morto Morreu Não, tô mito Ô Bora pour... Peraí, peraí, ó Altos Altos Vamos tirar no Paranímpico aqui Vamos tirar um zero em um. Zero em um. Zero em um. Um. Ganhei. Caio, ganhei. Yes. Me dá sua roupa agora. É mesmo. O negócio tá aí. Foi boa. Gones trabalha hoje no Siri Cascudo, ao lado do Sr. Siri Queijo. Os outros morreram. Tchau, tchau.